Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, o Mestre da Lei aproximou-se de Jesus e perguntou Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu O primeiro é este Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força O segundo mandamento é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que estes O Mestre da Lei disse a Jesus Muito bem, Mestre Na verdade, é como disseste Ele é o único Deus E não existe outro além dele Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, nós contemplamos o Mestre da Lei fazendo uma pergunta a Jesus Cristo E vai falar qual é o primeiro de todos os mandamentos Jesus vai fazer uma parafrase daquele que é o mandamento antigo E ele vai trazer alguns elementos essenciais para a nossa vida Porque esse mandamento que Jesus Cristo está falando É a síntese daquele que é os dez mandamentos Por isso que Jesus Cristo Ele, em vez de falar dos dez mandamentos Que é a lei natural humana Jesus Cristo fala dessa capacidade de correspondência do amor Que todo ser humano tem Mas precisa ser elevada à sua plenitude E essa elevação à plenitude Depende daquilo que Jesus Cristo vai falar no Sagrado Evangelho Porque Jesus Cristo fala que a capacidade de amar Precisa ser de todas as áreas da nossa vida Por isso que Jesus Cristo Ele vai nos ensinar a seguinte coisa Trazendo o mandamento antigo A primeira coisa que Jesus Cristo nos chama a atenção é Ouve Israel Essa capacidade de ouvir é importante Porque como nós estamos desordenados em nossa natureza É importante aprender E nós aprendemos a partir da escuta Quando nós colocamos a atenção A partir da comunicação E é também através da escuta Que nós recebemos aquilo que é o anúncio da boa nova do Evangelho Por isso que escutar é importante E é essencial para a nossa vida Porque nos faz abrir a nossa consciência E o nosso coração Para que possamos aprender de Jesus Cristo Depois Jesus Cristo vai dizer Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento E com toda a tua força Aqui nós vemos que Jesus Cristo engloba Quatro realidades da nossa vida interior O nosso coração A nossa alma Nosso entendimento E a nossa força Aqui Jesus Cristo está nos chamando A verdadeiramente praticar algumas coisas Através dessa capacidade de amar Nós vamos purificando essas áreas da nossa vida interior E quando Jesus Cristo nos chama Amar a Deus de todo o coração Aqui ele está nos chamando A praticar a misericórdia Porque a misericórdia É essa capacidade de se compadecer Pelo próximo De ter compaixão Amar através da compaixão do coração Porque o coração humano É onde está os maiores anseios Os mais belos e profundos anseios Da alma humana E é por isso que Amar de todo o coração Significa justamente Corresponder o amor de Deus No amor ao próximo Através dessa prática da misericórdia Depois Amar de toda a nossa alma Aqui nós vemos que Jesus Cristo usa esse termo alma Porque também a alma é aquilo que Que conduz e movimenta e anima o nosso corpo E por isso que se não há um amor No mais profundo, um desejo de amar No mais profundo da nossa alma Nós não teremos as próximas atividades Podemos dizer assim, do amor Por isso que esse amar de toda a alma Significa também uma atitude racional Onde nós vamos através do conhecimento Através desse contato e diálogo com Deus Dia após dia Nós vamos crescendo na capacidade de Conhecê-lo e amá-lo cada vez mais Porque ninguém ama aquilo que não conhece Mas quando nós começamos a conhecer a Deus E ter essa experiência com Ele Cresce em nós esse amor E esse amor Ele se manifesta na nossa alma Através de um comprometimento para com Deus Quando nós vamos nos empenhando E nos responsabilizando pela obra dEle Na nossa vida e também neste mundo Depois nós vemos como que Jesus Cristo vai dizer Amar de todo o entendimento Aqui amar de todo o entendimento Significa amar também Buscando refletir sobre os mistérios de Deus Porque nós não temos uma ciência infusa Nós não temos um conhecimento de todas as coisas Mas nós precisamos ir cada vez mais Inclinando o nosso entendimento A nossa capacidade reflexiva Para que assim possamos realmente controlar Ou podemos dizer Equilibrar os anseios da nossa alma Com aquilo que são os anseios do nosso coração É através dessa capacidade de entendimento Que nós vamos realmente adquirindo essa temperança Na nossa vida Porque vai crescendo a capacidade de um equilíbrio maior Da nossa natureza E essa é a forma também de amar a Deus Porque nós precisamos Não só conhecer coisas Mas precisamos entender profundamente essas coisas Porque é a partir do entendimento Que nós conseguimos colocar em prática Enquanto nós só conhecemos A prática ela é vazia Mas na medida em que nós vamos praticando E vamos nos abrindo a graça do Espírito Santo Para entender a obra de Deus O que vai acontecer na nossa vida É que nós nos sentimos cada vez mais motivados Em praticar aquilo Porque nós entendemos Que aquele caminho é coerente E é importante para cada um de nós E depois Jesus fala Amar de toda a nossa força E aqui está a faculdade da nossa vontade Onde nós precisamos verdadeiramente nos esforçar Porque amar não é fácil Fazer o bem ao próximo Não é fácil Porque muitas vezes nós vamos ter que morrer Para a nossa vontade Nós vamos ter que sofrer por alguém Para fazer o bem a outros Por isso que Jesus Cristo também Nos chama a atenção sobre essa capacidade Da nossa vontade Do nosso esforço De praticar o amor E é isso que é Por isso que Jesus Cristo coloca Essa capacidade Ou essa capacidade de amar Essa forma de amar por último Porque ela depende de todos os outros Porque na medida em que nós vamos formando O nosso coração A nossa alma O nosso entendimento Nós vamos fortalecendo a nossa vida interior Para praticar Externamente Através de atitudes concretas Essa obra do amor de Deus Nesse mundo Que se expressa Através da caridade Por isso que Jesus Cristo depois Vai dizer O segundo mandamento É Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Aqui nós vemos Como que Jesus Cristo Ele vai falar Sobre esse segundo mandamento Que ele tem a ver com o primeiro Porque quando nós amamos a Deus Essa experiência do amor de Deus Sempre Já vai ser Um amor a si mesmo Porque quando nós amamos a Deus Nós experimentamos Recíprocamente Esse amor de Deus E depois Essa verdadeira experiência do amor Faz com que da nossa vida Transborde amor Para a vida do nosso próximo Dos nossos irmãos Por isso que O amor a Deus Ele é importante Porque Quanto mais nós aprendermos A amar a Deus De todo o nosso coração Nossa alma Nosso entendimento Nossa força Mais nós seremos capazes De amar O nosso próximo Mais nós seremos capazes De nos amar Porque o amor de si Não pode ser um amor egoísta Mas tem que ser Um amor que busque A salvação Nossa Através da busca Da salvação Dos outros Por isso que É necessário Crescermos Nessa prática Para que assim Possamos Amar a Deus Verdadeiramente De todo o nosso ser E sermos capazes De corresponder Esse mandamento Ou essa iniciativa Que Deus tem Para com a nossa vida De nos amar sempre Por isso Que Jesus Cristo Ele nos ensina A verdadeira forma de amar Que é amar De todo o nosso ser Em nome do Pai Filho E do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto